Luaris, na verdade a gente tem um modelo já que deu certo ano passado, foram mais de 60 dias que nós utilizamos esse modelo. Os moradores aderiram a ECO e eu tenho certeza que vão estar conosco nesse momento. A análise é feita semanalmente, então diferente do que o Goiânia está fazendo, embora seja muito parecido, o cenário que nós temos hoje, a palestrita ficará 15 dias fechada, 15 dias aberta, sendo que nós temos a possibilidade, na semana, melhorando os números, flexibilizar um pouco mais. Além de ter uma adesão muito maior por parte do comerciante, as pessoas tentem a contribuir, a gente de fato tentar melhorar os números hoje que são assustadores. Na prática, como é que vai funcionar esse decreto de escalonamento? Exatamente como funcionou na vez passada. Hoje no cenário que nós estamos, que é o laranja, fecha-se duas vezes por semana cada macro região, além do domingo e do sábado a partir das 13 horas. Com isso, todas as regiões ficarão três dias e meio abertas, três dias e meio fechados. E a gente vai aumentar um pouco a taxa de isolamento. E com a participação do comerciante, do empresário, aliás, quero agradecer aqui, que tem-se responsabilidade com relação ao transporte. Grandes empresas já estão ofertando transporte para o seu colaborador. A gente tende a diminuir o número de casos. Óbvio que isso vai acontecer num curto e médio prazo. Prefeito, agora, essa adoção de uma medida diferente em Aparecida, não pode, de certa forma, desestimular Goiânia ou outras cidades que tentaram um fechamento maior? O Luário, os modelos são muito parecidos. Só que ao invés da gente fazer 15 dias direto, a gente faz 3 dias e meio sim, 3 dias e meio fechado. Então, é um modelo que nós temos, que deu certo. Nós estamos tendo a dificuldade muito grande das pessoas aderirem ao modelo de estar fechado 14 dias, 14 dias aberto. Além, claro, o Luário, nós não temos condições agora de ofertar ajuda às pessoas que tanto estão necessitando. Agora, vamos estar com a fiscalização nas ruas, tanto para que os empresários possam cumprir as medidas, principalmente aí no período do outubro e final de semana, evitar aglomeração e festa. E estamos também fiscalizando o transporte, que é um problema que nós temos na cidade hoje. O senhor acha que dessa vez o comerciante, o empresariado, vai aderir da mesma forma que aderiu na primeira onda, quando também foi feito o escalonamento? Olha, os dias vão mostrar. Eu acredito muito na responsabilidade que todos nós temos. O empresário e a Palícia quer contribuir, mesmo, de certa forma, penalizar, tendo que fechar alguns dias. Não tenho dúvida que nós estaremos todos imbuídos em combater. Assim como o prefeito Rogério, assim como o governador Caia tem feito o seu esforço, a Palícia também fará com os 15 dias que nós estaremos fechados ao longo dos 30 dias. Agora, qual é o retrato hoje da Covid em Aparecida? Como é que está a situação hoje, prefeito? Olha, não é diferente do retrato que nós temos de outros locais do país. Essa nova variante é muito mais agressiva, tem levado as pessoas muito mais rápido para as UTIs. É óbvio que, além dos idosos que já sofriam, muitos jovens também estão sofrendo. Então, é importante as pessoas realmente terem responsabilidade e contribuir para que nós possamos passar o mais breve por esse momento. A gente viu, prefeito, que a vacinação dos idosos fez reduzir um pouco a internação de idosos e aumentou de jovens e crianças. Por parte de vocês, gestores, já existe alguma conversa de tentar mudar o rumo da coisa? Você precisa vacinar os mais jovens nesse momento antes de concluir os idosos ou não? Não, até porque a política de vacinação é do Ministério da Saúde. As prioridades já estão feitas e ela é feita em todo o país. Eu acho que dificilmente eles vão mudar, então vai continuar seguindo esse cronograma. Para o comerciante que está nos vendo agora, prefeito, qual o recado que o senhor deixaria para essas pessoas? Até para que elas possam, todo mundo sabe do prejuízo, sabe das dificuldades que todo mundo está passando, mas para que elas possam aderir e baixar esse índice de internação na cidade. Olores, além da responsabilidade que temos ali na hora do comércio aberto, das indústrias abertas, eu acho que estando em casa é com cada um também ter a sua responsabilidade. Esses jovens, essas pessoas que estão aí descumprindo a lei, têm se encontrado, feito festas, aglomerando, são todos filhos dos pais aparecidenses. Então é importante, além da hora do trabalho ali, as pessoas em casa também terem essa responsabilidade. Se todos nós estivermos unidos, eu tenho certeza, claro, infelizmente teremos percas, há perca na saúde financeira das pessoas, mas eu tenho certeza que todos nós estivermos juntos, nós vamos passar melhor por esse problema tão grave que nós temos enfrentado. Aí, né, quero agradecer ao Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida de Goiânia, e só lembrando, gente, que para o gestor nesse momento, seja para o Gustavo Mendanha Aparecida, Rogério Cruz em Goiânia, o Caiado, como governador de Goiás, o Bolsonaro é presidente do Brasil, não é fácil para os gestores. De qualquer forma, o gestor vai ter que tomar uma decisão. E quando passar a pandemia, é que nós vamos saber qual foi o gestor que assumiu a responsabilidade, mesmo correndo o risco de tomar medidas impopulares e tudo mais, né? Prefeito, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Obrigado, um grande abraço aí a todos os nossos telespectadores do Balanço Geral. Grande abraço.